Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltei aqui para mais um vídeo de comprinhas no Shopee, tá? Tá demorando um pouquinho aí, o correio tá fazendo a entrega, mas como até eu já falei nos vídeos anteriores, é porque o quadro dele está reduzido, tá? Mas devagarzinho tá chegando. Então, vamos começar o vídeo, ó. Hoje eu tenho alguns pacotinhos para mostrar para vocês, tá? Ó, todos do Shopee, tá? Ó, todos do Shopee. Tem dois desses pacotinhos que chegou para mim na quinta passada, mas aí como só eram dois pacotinhos, eu resolvi juntar um pouco mais para estar fazendo um vídeo para vocês, tá bom? Não fui taxada em nenhum deles, não paguei taxa de nenhum deles. Lembrando, pessoal, que todos esses pacotinhos que estão aqui, eu continuo recebendo, porque quando começou a paralisação aí, a pandemia, já estavam no Brasil, tá? Eu ainda tenho vários pacotes que estão parados, não estão andando sem atualização nenhuma, tá? E, minto, até teve um só que deu entrada aqui no Brasil dia 23, só um, mas tem bastantes que ainda estão parados, tá? Então, vamos começar. Esse primeiro pacote foi enviado dia 20 de março, chegou dia 23 de abril, levou 27 dias e eu paguei R$1,99. De todos esses aqui, esse aqui foi o que veio bem rapidinho, assim, né? Comparando a demora do momento. Ó, pessoal, é um pincel de silicone, tá? Ele é bem pequeno, não veio mais nada, ó, só o pacotinho. Mostrar aqui, ó, ele é um pincelzinho de silicone, ó, para estar usando aí na culinária, tá? Ele é pequeno, ó, vou pegar aqui a tesoura, ó, isso aqui é uma tesoura grande, tamanho padrão, e ele, ó, ele é pequeno. Mas eu acho que ele é bem útil, porque a gente só usa mesmo para pincelar, geralmente, é, gema de ovo, né? Ou então, margarina, alguma coisa do tipo. Então, para o preço que eu paguei, tá ótimo. Lindo, 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 lindo. Não podia escolher a cor, se eu não me engano, foi aleatório, mas eu adorei essa corzinha. Vamos para o próximo pacote, para não demorar muito. Esse próximo pacote foi enviado dia 2 de março, ó, você vê que já demorou bem mais, né, que o outro foi enviado dia 20. Chegou também dia 23 de abril, levou 53 dias, e eu paguei R$1,99 em cada, porque aqui é para ter 4 unidades, tá, gente? Que o total eu paguei R$7,96. Vamos ver se realmente o vendedor enviou as 4 unidades. Gente, esse momento tá tão difícil, porque nada anda, tá tudo muito atrasado, coisas que chegavam bem rápido, é, tá levando bastante dias, tem bastante coisa ainda aí, que nem no Brasil chegou. Tem vários códigos de rastreio que não atualizaram ainda, é, mas é normal, tá, gente, vocês que estão aí na situação de, ah, o meu código não atualizou, já tem muitos dias que eu comprei, é normal, tá, gente? Porque tem muito código de rastreio que ele só passa atualizar depois que o sistema brasileiro dá a entrada, tá, que recebeu aqui na receita. Então, se você tá com alguns códigos aí que diz que não tem objeto, não se preocupem, quando chegar no Brasil de verdade, ele vai atualizar, tá? Então, ó, gente, vieram certinho, ó, o vendedor enviou os 4 fones, tá? Deixa eu abrir aqui um pra vocês, os 4 são iguais, depois eu vou testar. Ó, se ele funcionou, né? Paguei 1 real e 99 em cada, então, já, só eu vendedor ter enviado as 4, já tô feliz. Ó, ele tem um fio bem grande, ó, ele tem um fio bem comprido, ele tem um microfone, ó, pra você atender a ligação. É aquela cabecinha comum, ó, ele tem um emborrachadozinho, ó, bem macio, não veio, é, borrachinha extra, né, que alguns fones vêm. E ele é bem simples, ó, espero que ele funcione certinho, porque pelo preço que eu paguei, então, foram dois desse, branquinho, e esses dois pretos é do mesmo modelo, tá? Só muda mesmo a cor. Então, ó, super aprovada a compra, show de bola, o vendedor enviou bem certinho as 4 unidades. Então, mais um. Não, resta saber se estão todos funcionando, né, gente? Então, eu deixo aqui pra vocês, tá? Quando eu for editar, eu coloco se estavam todos, se vieram todos certinho funcionando. Vamos para o próximo pacotinho. Esse foi enviado dia 4 de março, chegou o dia 27, chegou hoje, tá? Levou 53 dias e eu paguei R$4,99. Também vou deixar dito aqui que nesses pacotes aqui, eu não era ainda na época de frete, tá, gente? Então, ainda era frete grátis pra qualquer valor. Vamos ver aqui. Não veio mais nada. Olha que fofura, gente! Isso aqui, gente, ó, deixa eu mostrar. São tipo dedoxezinhos, sabe? É uma família. Veio certinho, ó, que eram 6 personagens. O papai, a mamãe, o irmão, a irmã e a vovó, eu acho. E o vovô, não sei. Depois eu vejo aqui. Ó, gente, pra você tá brincando aí, ainda mais agora nessa quarentena, né? Que a gente tem que ir à mãe aí, quem é mãe, quem é pai, tá se virando aí nos 30 pra conseguir fazer atividades com seu filho, né, em casa. Ó, gente, que coisa linda pra você tá brincando com seu filho. Olha que fofura! É o papai, é o papai, a mamãe, o irmão, a irmã, o vovô e a vovó. Olha que lindo, gente! Muito fofo, tá? Pra você tá interagindo aí com seu filho. Bem feitinho, ó, bem bonitinho. Por dentro, ó, ele tem um acabamentozinho por dentro, ó, muito fofo. A roupinha tá, ó, aprovado, paguei só R$4,99. Todos eles são bem feitinho, ó, por dentro. Cabelinho, ó, vovó. O vovô, ó, muito, muito, muito lindo. Tô apaixonada, me encantei, gente. Mais uma comprinha aí, ó, que eu fiquei satisfeita. Vou deixar o link, tá, gente, aqui embaixo pra vocês. Lembrando que provavelmente o valor não vai ser o mesmo que eu paguei, tá? Porque todo dia lá o Shopping pode tá oscilando, mas você pode pesquisar pelo mesmo nome que você pode, de repente, encontrar bem mais barato em outro vendedor, tá? Lembra sempre de tá vendo aí se ele tem avaliações, né, pra você ter uma resposta positiva da loja. Então, vamos para o próximo. Esse foi enviado dia 29 do 2, esse demorou bastante, ó, 58 dias, quase dois meses, né? Chegou hoje, dia 27, paguei R$3,90 também em cada, tá? Que é pra ter três unidades, se eu não me engano. Eu sei o que tem dentro, pessoal, porque como eu tenho o rastreio aqui, eu consigo visualizar. Então, eu tenho como saber o que realmente vem dentro conferindo o código de rastreio, tá? Então, vamos abrir. E também pelo volume, né, às vezes você já tem noção do que comprou, aí você toca assim no pacote, aí você consegue ver. Olha, esse veio cartinha do vendedor. Olha, gente, brinde! Veio o pacote com plástico bolha. Veio mais um chaveirinho mimoso, ó, de brinde. Veio certinho, ó, três unidades, tá? Isso aqui, gente, ó, são pulseiras repelente, tá? Ainda não testei, nunca usei, nunca nem vi. Hum, tem um cheirinho assim de... Parece cheiro de pinho sol, sabe? Pessoal, ó, o produto fica aqui dentro, ó. Veio até melado. Mas, gente, sem brincadeira, tem cheiro de pinho sol. Sabe quando você usa aquele espinho, aqueles desinfetantes de base de pinho pra lavar? É esse cheiro. Espero que funcione, né? Pelo menos isso, a faixa aqui, porque onde eu moro, tem bastante desses muriçocas, desses borrachudos, então é um braceletezinho. Comprei três, ó, os outros são do mesmo jeito, só muda a cor, que é um azul, aqui é um rosa e um preto. Então é assim, ó. Ele tem um produto aqui no meio, ó, tipo uma pedrazinha que vai se desmanchando, eu acredito, porque ele é oleoso. E aí você coloca no braço da criança ou do adulto, né? E vamos ver se realmente repele, né? Eu faço o teste, depois eu digo aqui pra vocês se realmente funcionou. Então, mas veio certinho. Aqui o pacote, ó. Ele veio corretamente, então... Ainda ganhei um brinde, então, ó. Cinco estrelas aí pro vendedor. Gente, é muito importante, assim, quando o vendedor envia certinho, porque mostra, né, que mesmo do outro lado do mundo, gente honesta, né, gente, que realmente tá trabalhando aí, querendo ganhar o sustento, né, da família e tudo mais, porque tem cada vendedor, gente, que pela misericórdia. Chega aqui uma coisa que você nem comprou, nada a ver. Bom, vamos para o próximo pacote. E último. Esse foi enviado dia 5 de março, chegou também hoje, dia 27 de abril. Paguei R$3,80 e levou 52 dias. É, gente, eu vejo aí cada vídeo aí de gente, cada comentário de gente que comprou uma coisa e quando chegou, o vendedor usou de desonestidade, né? Coloca lá no anúncio uma coisa e quando manda, manda outra totalmente diferente, ó. Não veio mais nada. E o nosso último pacotinho de hoje é uma cartela de cílios postiços, ó, gente. Essa caixinha aqui vem com 10 unidades, ó. Mostrar aqui de pertinho. Ele é bem volumoso. São bem bonitos, tá? Achei o material... Não é grosso, assim, tipo plástico, não. Ele é bem macio, ó. Os cílios se mexem. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó. Qualidade bem boa mesmo. Paguei R$3,80 em 10 cílios. Então, ó. Produto top. Porque cílios aqui no Brasil, minha nossa. Um pazinho desse aí é uns R$15,00, mais ou menos. E olha lá. Então, ó. 10 paresinhos. Show de bola. Então, gente. Essas foram as comprinhas de hoje. Quem gostou aí, clica no gostei, se inscreve no canal pra estar ajudando aí. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final, tá? Obrigada por assistir. E que Deus proteja todos vocês. Vamos nos cuidar e nos proteger. Quem puder, não saia de casa, tá? Porque assim você evita tanto pegar como transmitir, como tá fazendo essa transmissão. Então, gente. Tenham consciência que amar a si mesmo também inclui amar o próximo, tá, gente? Então, não vamos pensar só na gente. Vamos pensar no próximo também. Então, todo mundo unido. Vamos vencer aí essa batalha. Então, um grande beijo. Até a próxima. E tchau! 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 Tchau!